Como você resolve quando o ícone de algum programa aqui, do seu Windows, fica branco? Tanto aqui na área de trabalho ou aqui na barra de tarefas aqui embaixo. O meu estava dando problema no Sony Vegas. O ícone dele aqui, ao invés de aparecer como aqui na área de trabalho desse jeito, com o símbolo do Vegas, aparecia um ícone branco. Então, existem duas formas. Primeiro, você tem que certificar que o ícone dele está certinho. Propriedades, clica com o botão direito do mouse e propriedades, em cima do ícone que está branco. Você tem que ver aqui, está tudo em ordem. Iniciar, está no programa certo, tem que ver o local do arquivo. O meu aqui está certo, Vegas, Vegas Pro 18. Tem que ver se está tudo certo. Aí, aqui, alterar ícone. Tem que ver qual que está selecionado. No meu caso, aqui está certo. Ele está mostrando que é o ícone do próprio programa. Então, você vem aqui, você tem que achar o programa, o executável do programa, onde está a pasta dele. Ele mostra aqui, é isso aqui, Vegas 180.exe. Então, ele já mostra que tem o ícone aqui. Então, está certo. Deixo aplicado. Deixou aplicado. Agora, tem uma coisa que eu acho que para a maioria das pessoas vai funcionar. Primeira coisa, você vem aqui no menu iniciar. Clica com o botão direito do mouse em executar. Você pode digitar isso aqui, porcentagem, app data, porcentagem. Ou você pode digitar isso aqui também, app data. Aqui no executar. Aí você dá um ok. Entrou aqui. Ele vai cair direto no seu usuário, no app data. Entra em local. Aqui em local, você vai aqui na pasta, exibir aqui em cima. E vai e seleciona bem nessa região aqui do lado direito. Aqui está escrito itens ocultos. Bem aqui, onde está o meu mouse. Deixa marcada essa opção para mostrar arquivos do sistema. E aqui embaixo, vai ter um arquivo chamado iconcache. Vou até digitar o nome dele. Se você deixar ativado aqui também, o meu não está porque eu apaguei. Deixa isso aqui também. Extensões de nomes de arquivos ativados. Ele se chama assim, o arquivo. iconcache.db Eu acho que é assim, iconcache. Se tiver alguma coisa chamada iconcache, alguma coisa assim, é esse arquivo. Pode excluir sem medo nenhum. Pode excluir. Fecha. E aí o que você faz? Clica com o botão direito do mouse aqui na barra de tarefas. Onde está o menu iniciar, essas coisas. Vai em gerenciador de tarefas. Aqui, você vai ter que procurar o Windows Explorer. O meu está aqui. Está vendo? Se você está no Windows 10 ou no 11, clica em cima dele. Você pode reiniciar ou finalizar tarefa. Se você reiniciar, ele vai dar essa tela preta. Assim, porque ele deu uma reiniciada, ele controla toda essa área aqui da área de trabalho, os ícones. O que aconteceu aqui? Você limpou o cache lá no app data, excluindo aquele arquivo iconcache. E aí você deu uma reiniciada. Você pode até reiniciar o computador que também é a mesma coisa. E aí você reiniciou. No meu caso, funcionou. O ícone aqui do Vegas não é aqui na área de trabalho, ele estava branco. Estava branco aqui embaixo, na barra de tarefas. Que eu deixo fixado ele, para ter um acesso mais rápido. Ele estava branco. Mas se estiver aqui na área de trabalho, eu acho que na maioria das vezes funciona. Resolve, limpa e ele volta ao normal. Se caso você não tiver a opção reiniciar no Windows Explorer, você pode aqui, finalizar tarefa. Só que quando você finaliza a tarefa, ele não reiniciou o Explorer. Vai ficar tudo preto, assim que nem está aqui. Porém, não feche isso aqui, gerenciador de tarefas. Vai aqui em arquivo, executar nova tarefa. E aqui, se caso você não reiniciou, para ele reiniciar manualmente, você digita aqui, Explorer. E dá um Enter ou aperta OK. Aí ele vai voltar novamente e vai reiniciar. Ele vai iniciar, na verdade, o Windows Explorer. Então, essa é uma forma que, para a maioria das pessoas, vai resolver esse problema de ter o ícone branco. Seguindo todas aquelas dicas que eu dei no início. Conferindo tudo certinho, o diretório e tudo mais. Bom, é isso aí. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários. Comenta aí se funcionou. E até o próximo vídeo.